E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Marcial falando com vocês e bem-vindos a mais um episódio de Minecraft Survival aqui comigo, Marcial. Bem, se eu não me engano, no episódio anterior a gente foi no Nether, ali, pelo portal que a gente criou. Deu umas olhadas no Nether. Como vocês podem ver aqui, eu dei uma limpada aqui nos ambientes, em volta da minha casa escondida. E eu tava pensando em como eu iria fazer o... não as fazendas necessariamente, mas como eu iria fazer os locais dos animais, tá entendendo? Como eu iria fazer os locais dos animais pra você poder cultivar os animais. Bem, eu não quero fazer nada muito certinho, tá entendendo? Porque quando fica muito certinho, tudo muito quadradinho, tudo muito perfeitinho, eu acho que fica feio demais. E eu acho que eu poderia fazer algo bem legal aqui com esse terreno. Esse terreno aqui é um terreno muito irregular. O problema são só os buracos, né? Tipo, os buracos e esses, tipo assim, as coisas pequenas, tá entendendo? Tipo, esse pedaço aqui é esquisito. Porque era um negócio muito pequenininho. Só que aqui em cima já é um negócio maiorzinho. Talvez eu tenha que expandir esse pedaço daqui, onde eu tenho que destruir aqui também, essas... Peraí, me perdi. Onde eu tenho que... Perdi minha visão. O mouse mexeu mais rápido do que eu consegui, meus olhos conseguiam acompanhar. Tipo aqui, tá entendendo? Isso aqui é tipo uma ilhazinha e eu acho que ela é feia. Das duas, uma. Ou eu pego aqui e fecho, como se fosse uma coisa só, com terra. Ou eu tiro. Mas isso eu não tenho necessidade de fazer agora. Uma coisa que eu poderia fazer também, era decidir como seria o caminho que eu ia fazer. O caminho da porta aqui de baixo, pra porta lá de cima. Pra não ter que ficar pulando aqui, tá entendendo? Não que pular seja um problema, mas pular gasta comida. E eu também vou enfiar isso aqui de trigo, né? Pra poder ficar bonito. Então eu tenho que meio que pensar onde, como é que eu vou fazer o caminho. Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, pegar alguns blocos que eu tenho aqui, e vou mais ou menos fazer o caminho. Tá entendendo? Eu posso fazer o caminho com o cascalho. Posso fazer o caminho aqui com a andesita. Posso usar a cobblestone, pra poder fazer o caminho. E é exatamente isso que eu vou fazer. Eu vou fazer um caminho de cobblestone bem espaçado, porque eu vou misturar a cobblestone com outras coisas mais pra frente. Eu vou só marcar, né? Onde é que vai ficar o caminho. E essa vai ser a primeira coisa que eu vou fazer. Tipo, eu vou espaçar bem assim. Eu vou fazer um caminho vindo por aqui. Eu acho que eu não vou acabar esquecendo dessa pedra aqui, né? Fazer um caminho bem espaçado. Aí eu tava pensando em descer por aqui, ó. Só que aqui tem um buraco de caverna. Então eu ia tampar esse buraco de caverna aqui com pelo menos dois... Uma grossura de dois de terra. Pra caso... Haja alguma... Alguma complicação, tá entendendo? E... me prendi. Burrão. E eu não peguei terra suficiente. Pera aí. Não sei se a gente vem... Vem botando aqui. Ah, eu gosto bastante dos barulhos novos. Tem muitos barulhos novos. Eu gosto dos barulhos das portas. Hum... O que eu ia fazer? Ah, eu ia pegar terra. Tem bastante terra. Vou pegar uns... Dois destaques de terra, assim. Pra poder tampar aquele buraco lá. Aquele buraco lá está me irritando. Tem um outro buraco de caverna por aqui também, ó. Tipo aqui. Só que esse aqui eu vou deixar pra tampar depois. Tá entendendo? Tá entendendo? Ainda mais que... Aquele buraco de... Buraco de caverna ali. Tem uma... Caverna ali que eu tenho que dar uma... Que eu tenho que olhar. Que eu tenho que olhar que tem uma... Uma ravina lá embaixo. Só terminar de tampar aqui rapidão. Fazer um negócio bem simples aqui. Tipo... Natural. Tá entendendo? Um bagulho natural. Pra não ficar muito esquisito. Ah, eu vou voltar aqui. A espaçar aqui os... As cobblestone. Aí tipo, eu vou... Botar... Mesclado com a cobblestone. Vou botar andesita. Vou botar tijolo. Vou tentar arranjar vinhas. Pra poder botar tijolo... Aquele tijolo de... Como é que eu falo o nome? Ah, eu acho que vai ficar bem legal no final das contas. Quando eu terminar isso aqui. Parada que eu comecei a espaçar demais, né? É... Vou botar mais um aqui. E... E parece bastante linear. Mas quando eu começar a botar os outros. Vai deixar de estar linear. Então... Uma outra coisa que eu queria fazer... Era subir o caminho aqui. Pro lado de cá. Que eu ia fazer uma área pra... Áreas de animais aqui. Pelo menos duas ou três. Tá entendendo? Porque eu tenho galinhas, porcos. Tenho ovelhas e tenho algumas vacas lá também. Então eu tenho que ver aqui mais ou menos... O que eu posso fazer? Tipo, eu posso ter uma área de animal aqui. Tá entendendo? Só que eu não sei. Se eu faço ela quadrada ou eu faço ela redonda. Eu podia fazer ela meio... Fazer ela redonda. Tá entendendo? Pra dar um pouco de variação. Que eu não decidi ainda o que eu ia fazer. Eu não tenho certeza absoluta. Tipo, eu faço um caminho pra lá. Tá entendendo? Vai ficar um negócio bem legal. Um caminho legal. Dona volta pra cá. Eu talvez bote os animais pra lá. Tá entendendo? Tipo, aqui eu deixei os animais aqui. Bote os planos pra lá. Acho que... Acho que eu vou separar sim. Tipo, aqui vai ser a área da pecuária dos animais. A parada aqui... Sei lá, animal faz muito barulho. Mas não sei. Eu não tô ouvindo mais aqueles bichos lá. Então tá bom. Deixa eu ver aqui. Aqui é mais ou menos o caminho. Eu vou fazer mais ou menos a mesma coisa que eu fiz ali com os outros ali. Eu vou fazer tipo um buraco no chão. Tá entendendo? Só que eu não gosto de pedra. Eu não gosto de fundo de pedra. Eu não gosto de fundo de grama. O problema da ovelha... No caso... Seria a ovelha comer a grama. Aí já tem... Já até desceu o buraco aqui pro chão. Grama. Deixa eu pensar aqui. Deixa eu planejar melhor. Qual vai ser o tamanho? Acho que eu quero pelo menos... Ter pelo menos 5 de espaço dentro do buraco. Não precisava ter tirado esse. Então eu tenho que fazer tipo um 7x7. Isso se eu for fazer quadrado. Que é exatamente esse negócio que eu tô fazendo. Esse aqui. Espaço. Se eu não for fazer quadrado... Posso subir um aqui. Um. Dois. Será que dá pra alguma coisa passar pelo espaço entre as... Deixa eu pegar lá um... Não, eu vim aqui por cima que é mais rápido. Não, eu vim por baixo. Vamos por baixo. Ai. Pegar ali a mureta. Eu acho que pegar mais cabostônica eu vou precisar. Pegar mais pedregulho. Pegar algumas muretas também. Já tá no ITC, né? Melhor dormir. Esperar um pouquinho. Ai eu tava pensando em fazer um... Semicircular, tá entendendo? Com um detalhezinho. Com uma borda quebradinha assim. Tá entendendo? Fica um negócio todo quadrado. Fica um negócio meio que em diagonalzinho assim. E eu não tenho certeza se eu boto uma... Um muro aqui, um muro aqui. Porque aí vai ficar um espaço aberto. Eu não sei se dá pra passar. Porque se não der pra passar, não tem problema. Né? O problema... É se der pra passar. Aí eu tenho que tipo, botar um bloco aqui. Botar um muro. Não dormir. Vocês vão acabar vendo conforme eu... Eu faço. Vocês vão ver como é que... O que que eu tô pensando? O que que eu tô pensando? Minha mente devaneia. Minha mente vaga. Alucina. Alucina. Alucina além. Pensa. Pensa bastante. Várias ideias. O problema é eu poder passá-las na frente. E aí é que é um pouco complexo. Um, dois, três, quatro. Eu gosto de número ímpar. Não gosto de número par. Número par no Minecraft fica feio. Então a gente... Vem aqui e quebra mais um. Tipo assim, entendeu? Aí fica tipo, cinco. Aqui. Um, dois, três, quatro, cinco. E cinco aqui. Ah, caceta. Pra conseguir completar isso o mais rápido possível. Eu não posso ficar caindo, né? Tem um. Dois, três, quatro. Cadê minha picareta? Quebrou. Cinco. Ela vai voltar e vai fazer uma picareta. Vai e volta. É igual... É igual uma coisa que eu não vou dizer porque... É muito feia. Aí vocês vão ficar pensando... Nossa, Marcial. Que coisa feia é essa que você ia dizer? Você já sabe o que eu ia dizer. Que é uma coisa que vai e vem. Você fica na tua e não bota nos comentários. Porque... Não é uma coisa muito bonita de se ficar falando. Para todos os lados. O que é que eu queria? Eu tô aqui pensando na coisa que vai e vem. Safado, dos Marcial. Pensando na coisa que vai e vem. Esquecido que eu ia fazer. Fazer uma outra picareta aqui. Uma picarrulha. Deixa eu vir aqui no... Tem. Tem o... Gravetinho. Eu poderia usar a minha picareta de... 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 Como é que fala o nome? Diamante. Mas não. Não dá picareta de diamante, não. Um. Dois. Seis. Quatro. Cinco. Acabou que no final das contas não ficou do jeito que eu queria. Quero que fique uma coisa maior. Então eu vou precisar botar um aqui. Vou precisar tirar aqui. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Ah, agora vai ficar legal. Ele vai ficar redondo. Não vai ficar quadrado, quer dizer. Tô cansado de fazer esses negócios de animal quadrado. Não necessariamente a fazenda. Porque a fazenda tem que ser meio quadrada mesmo, por causa da distância. Não necessariamente também, né? Eu posso não ser bastante eficaz. E focar na beleza do bagulho. Já que é grande o suficiente, o bagulho fica eficaz, no caso, né? Vou pegar aqui todas essas pedregulhas aqui, pra não perder material. Porque eu vou precisar de bastante pedregulha. Dois. Três. Quatro. Cinco. Aí vem um aqui. Aí vem aqui. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Aí vem um aqui. Aí depois eu vou atrair os animais pra cá. Primeiro. Eu acho que esse buraco aqui, como eu já tenho guardado os animais lá. Esse primeiro buraco aqui vai ser pra vaca. Eu vou atrair umas vacas pra cá. Tampar o fundo todo com terra pra ficar bonitinho. Ficar com graminha, maneiro. Aí aqui eu boto o mureta. Dá pra passar aqui? Não. Então tá bom. Talvez filhote. Tá entendendo. Um, dois, três. Um, dois, três. Eu preciso de mais mureta. Deixa eu fazer mais algumas aqui. Eu preciso de mureta. Doze muretas. E preciso também de escadinha. E preciso também de porta. Vou fazer porta com isso aqui mesmo. É assim? Não. É o contrário. Fazer logo mais duas. Vou usar essa madeira aqui mesmo. Acho que não vai fazer tanta diferença. No final das contas. Vou botar a portinhola aqui no meio. E acho que aqui eu já posso fechar. Beleza. Ficou maneiro. Ficou maneiro. Quando encher de grama vai ficar mais legal ainda. Aí tem que ter pelo menos um. Aí eu vou fazer um outro aqui. Fazer um outro treco circular desse aqui. Assim. Tá entendendo? Aí eu vou ver se eu faço um outro treco circular desse aqui. E um caminhãozinho saindo assim. Indo direto pra portinha. Tá entendendo? Vai ficar show de bola. Tenho trigo? Não. Não tenho trigo. Que horas são? Meio dia. Então dá tempo de eu atrair as vacas. Vou pegar aqui um trigo aqui. Tem que também construir uma outra fazenda. Que essa daqui tá ruim. Tá fraca. Ovelha come trigo. É. Engraçado que trigo são sementes. E semente de trigo são essas coisas verdes. É meio que confuso. E não faz tanto sentido. Aproveitar que eu tô vindo aqui na... Pô, a parada que já são quatro horas da tarde. Nossa, tá passando um caminhão aqui. Tá fazendo a porcaria de um barulhão. É que eu tô aqui. Eu vou... Catar isso aqui. Que vale mais a pena. Tem um que não tá grande. Tem osso? Não, não tem. Ah, não tá grande porque é batata, né? Retarde. Dá pra eu viver de galinha. Então não preciso mais disso. Sai daí seu porco, valeu? Já vai na ITC, tá entendendo? Então eu não vou pegar as vacas agora, não. Eu vou dormir e esperar amanhecer. Mas enquanto isso eu tô pegando aqui. Alguns... Aproveitando que essa... Essa bendita vila tá aqui. Pra poder me ajudar. Esses aldeões muito bonitos. Super úteis. Com suas plantações. Super úteis. Tem alguma outra até? Tem uma outra aqui. Mas acho que essa aqui tá longe. Tava longe de mim. Então ela não... Não cresceu. Tipo, não tava renderizando. Ah, não. Os aldeões pegam. Esquece. Eles mesmo colhem e... E descolhem. Voltar pra casa. Que já vai começar a anoitecer. Pra eu poder dormir. Aí assim que amanhecer. Assim que eu acordar no caso. Eu vou vir atrair as vacas pra dentro do curral do ovo delas. Que é esse aqui. Enquanto isso dá tempo de nascer a... Talvez eu faça um jardim maneiro aqui, tá ligado? Umas árvores. Aquela coisa verde. Pindecal. Tá entendendo? Ainda não tá de noite. Burrão. Vai anoitecer já já. Assim que a lua sobe já dá pra dormir. Eu gosto de pular nessas quinhinhas aqui. Se vocês não repararam. Pular na cama. Beleza. Correndo pra pegar as vacas. Ai, tô tão empolgado. Tá ficando tão bonito. Olha uma flor amarela. Era uma flor amarela. Eu não sei. Eu posso... Recriar flores. Tá entendendo? Deve ter algum jeito de você pegar mais flor. Tá entendendo? Fazer flor. Ai eu enchei de flor em cima da casa, cara. Ia ficar muito foda. Tem uma vaca ali. Beleza. Tem uma vaca ali em cima. Geralmente são quatro. Vamos olhar. Tem duas ali atrás. Era pra ter mais. Mas não tem. Então... Vou levar essas duas mesmo. Que é melhor do que não ter nenhuma. Vem a vaca. Vaca, vaca. Se alguma ovelha me perseguir, eu vou assassiná-la. Não, sacanagem. Não posso. Porque eu não tenho tantas ovelhas assim. Não perde casa. Ai, caceta. Ela perdeu o agro. Vaquinha. Vaquinha. Olha. Olha o cheiro. Sente o cheiro. Já não tem o nariz. Vaca. Vaca. Isso. Humor. Tem uma cara de lesa. Ea, caí no buraquinho. Mã. Vou trair na vaca aqui. Desviar aqui do... Da ravina. Porque aí você é tenso. Se é uma vaca dessa caísse dentro da ravina. Não. Dentro da ravina, não. Vai que dá a volta. Vaquinha burra. Vaquinha burra. É tão burra. É isso aí. Vem. Seguindo. Uma cheirando a bunda da outra. Vem. Uma cheirando a bunda da outra. Uma cheirando... Uma dentro da outra. Que isso, gente. Horário nobre. Não pode fazer essas coisas, não. E tu, ovelha. Vaza. Vaza, ovelha. Fica longe. Depois eu vou vir te buscar. Para o seu apocalipse. Agora o apocalipse das vacas. Onde eu vou prendê-las. E usufruir dos seus recursos. E depois eu vou procriá-las. E matar os seus filhotes. O animal não passa. É muito burro. Em vez de vir por aqui. Ele quis passar por ali. Cadê a escadinha? Cacilda. Vamos lá. Bora. Para lá. Para lá. Isso. Vamos lá. Empurrando a vaca. Empurrando a vaca. Pelo buraco. Está de sacanagem comigo, né? Senhora vaca. Venha. Isso. Agora vamos começar. A procriação. Fazer os loves. E dar xp. E fazer os filhotes. E aí, cabeçudo. Tem cabeça do tamanho da tua mãe já, cara. Que eu escrevo. Um corpo minúsculo e um cabeção. Enfim, galera. É isso. Está chegando no final. Se você gostou, não deixa de dar um joinha. Se por um acaso, você não está inscrito no canal. Se inscreva para mais episódios de Minecraft 1.2. Talvez outros jogos que eu gravo. Vocês podem querer assistir também. Dá uma chance. Porque vocês podem acabar gostando. Bem. Eu vou ficando por aqui. Com a minha nova casa das vacas. Eu acho que ficou bem legal. Eu vou ter que dar uma iluminada nesse aqui. Levantar uns postezinhos. Talvez eu veja aqui onde eu vou colocar os outros animais. Eu faço logo os buracos. E eu só deixo para trás os animais aqui no próximo episódio. Para não ficar um buraco enorme. De informação. E no próximo episódio. Talvez eu termine de fazer o caminho. Tipo assim. Botar os outros blocos. E tipo destrua aquilo dali. E decida onde eu vou fazer as plantações. Para lá. Enfim, galera. Até o próximo episódio. Muito obrigado. Se gostou. Se você queira colocar. Fala para mim. E pode deixar nos comentários que você me puleia. Até o próximo episódio, galera. Tchau, tchau.